Férias em família é só diversão. Relaxar, passar um tempo juntos, conhecer um ao outro. Mas primeiro vamos estabelecer algumas regras. Dave, qual é? Regras? É o meu nome do meio. Eu sou o rei do mundo! Fala sério. Nessas férias. Nós vamos jantar com o capitão? Não, eu vou. Vocês ficam aqui. Eu tenho que me desculpar por tudo que o Alvin fez. Isso não é justo. Ele me deixa maluco. Há muito mais tempo do que deixa você maluco. Oi, Dave! Alvin! Alvin! Acho que eu vou vomitar. Alvin e os estilos 3 Breve nos cinemas.